Joga aí Caralho, mano, eu vou jogar muito, tá bom? Vai acabar teu cumbu não, tá de volta na paz Double kill Minei fudo Não Tô dando pra quente Vai não Certo, peraí Certo, peraí, certo Fica aí, sua vida Olha aí Olha aí Nossa, que horroroso Caralho 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 79, 79, 79 Que isso que... Harry Potter Caralho 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 Caralho